O Desejado de Todas as Nações Capítulo 49 Na Festa dos Tabernáculos Este capítulo se baseia em João capítulo 7, versos 1 a 15 e versos 37 a 39. Três vezes por ano era exigido dos judeus reunirem-se em Jerusalém para fins religiosos. Envolto na coluna de nuvem, o invisível guia de Israel deram instruções quanto a esses cultos. Durante o cativeiro dos judeus, eles não puderam ser observados, mas ao ser o povo restabelecido em seu próprio país, começara a observância dessas comemorações. Era o desígnio de Deus que esses aniversários o trouxessem à mente do povo. Com poucas exceções, porém, os sacerdotes e guias da nação haviam perdido de vista esse objetivo. Aquele que ordenara essas assembleias nacionais e lhes compreendia o significado, testemunhava a deturpação das mesmas. A Festa dos Tabernáculos era a reunião final do ano. Era desígnio de Deus que, por essa ocasião, o povo refletisse em sua bondade e misericórdia. Toda a terra estivera sob sua direção, recebendo suas bênçãos. Dia e noite permaneceram sobre ela o seu cuidado. O sol e a chuva tinham feito com que o solo produzisse frutos. Dos vales e planícies da Palestina, tinham sido recolhidas as messes. Apanhadas as azeitonas, armazenara-se o precioso azeite. A palmeira tinha oferecido sua contribuição. Os purpúrios cachos da videira haviam sido comprimidos no lagar. A festa continuava por sete dias, e, para a celebração da mesma, os habitantes da Palestina, bem como muitos de outras terras, deixavam sua casa e iam ter a Jerusalém. Iam de toda parte, levando consigo um testemunho do regozijo que os animava. Velhos e moços, ricos e pobres, todos levavam alguma dádiva como tributo de gratidão àquele que lhes coroara o ano com sua bondade e lhes dera abundância. Tudo quanto podia alegrar a vista e dar expressão ao contentamento geral era levado das matas. A cidade apresentava o aspecto de uma linda floresta. Essa festa não era somente a ação de graças pela colheita, mas uma celebração do protetor cuidado de Deus sobre Israel no deserto. Para comemorar sua vida em tendas, os israelitas durante a festa habitavam em cabanas ou tabernáculos de ramos verdes. Essas cabanas eram erguidas nas ruas, nos pátios do templo ou nos telhados das casas. As colinas e vales em torno de Jerusalém achavam-se também bordados com essas habitações de folhas e pululantes de gente. Com hinos sagrados e ações de graças, celebravam os adoradores essa ocasião. Pouco antes da festa vinha o dia da expiação, quando, depois de confessados os pecados, se declarava o povo em paz com o céu. Assim se preparava o caminho para o regozijo da festa. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 106, verso 1 Eram as palavras que se erguiam triunfalmente, ao passo que toda espécie de música, de mistura com aclamações de hosanas, acompanhavam o unido canto. O templo era o centro da alegria geral. Ali se achava a pompa das cerimônias sacrificais. Ali, enfileirados de ambos os lados da escada de branco mármore do sagrado edifício, dirigia o coro dos levitas o serviço do cântico. A multidão de adoradores, agitando ramos de palma e murta, unia sua voz aos acordes e repetia o coro. E, novamente, a melodia era cantada por vozes próximas e distantes, até que as circundantes colinas ressoavam todas o louvor. À noite, o templo e o pátio refugiam de luzes artificiais. A música, o agitar dos ramos de palmeira, os alegres hosanas, o grande ajuntamento de povo sobre o qual se espargia a luz irradiada das lanternas suspensas, os paramentos dos sacerdotes e a majestade das cerimônias, combinavam-se para tornar a cena profundamente impressiva aos espectadores. No entanto, a mais impressionante cerimônia da festa que mais júbilo produzia era a que comemorava o acontecimento da peregrinação no deserto. Aos primeiros raios da aurora, os sacerdotes faziam soar longa e penetrantemente as trombetas de prata e as trombetas em resposta e as alegres aclamações do povo de suas cabanas, ecoando por montes e vales, saudavam o dia da festa. Então o sacerdote tirava das correntes do Cedron uma ânfora de água e, erguendo-a enquanto as trombetas suavam, subia ao compasso da música os amplos degraus do templo com andar lento e cadenciado, cantando, entretanto, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Salmo 122, verso 2 Levava o cântaro ao altar que ocupava a posição central no pátio dos sacerdotes. Ali se achavam duas bacias de prata tendo um sacerdote junto de cada uma. A ânfora de água era despejada numa e uma de vinho noutra. E o conteúdo de ambas corria por um tubo que ia dar no Cedron e ter ao mar morto. Essa apresentação de água consagrada representava a fonte que, ao mando de Deus, brotara da rocha para saciar a sede dos filhos de Israel. Então irrompiam os jubilosos assentos. Eis que o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico. Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isaías, capítulo 12, versos 2 e 3 Quando os filhos de José faziam seus preparativos para assistir à festa dos tabernáculos, viram que Cristo não dava nenhum passo que lhe indicasse a intenção de a ela assistir. observavam-no com ansiedade. Desde a cura de Betesda, ele não concorrerá mais às reuniões nacionais. Para evitar inúteis conflitos com os chefes em Jerusalém, restringirá seus labores à Galileia. Seu aparente desprezo das grandes assembleias religiosas e a inimizade para com ele manifestada pelos sacerdotes e rabis eram causa de perplexidade para os que o rodeavam, mesmo os próprios discípulos e parentes. Acentuarem seus ensinos às bênçãos da obediência à lei de Deus e, não obstante, parecia ele próprio ser indiferente ao serviço divinamente estabelecido. O misturar-se com publicanos e outros de má reputação, seu menosprezo pelas observâncias dos rabis e a liberdade com que punha de lado as exigências tradicionais quanto ao sábado, tudo parecendo colocá-lo em antagonismo com as autoridades religiosas, excitava muita indagação. Seus irmãos pensavam ser um erro de sua parte alienar de si os grandes idotos da nação. Achavam que esses homens deviam ter razão e que era erro de Jesus colocar-se em oposição aos mesmos. Tinham, porém, testemunhado sua vida irrepreensível e, conquanto não se classificassem entre seus discípulos, haviam sido profundamente impressionados por suas obras. A popularidade dele na Galiléia aprazia-lhes as ambições. Ainda esperavam que desse um testemunho de poder que levasse os fariseus a ver que era o que pretendia ser. Que seria se ele fosse o Messias, o príncipe de Israel, nutriam esse pensamento com ufana satisfação. Tão ansiosos estavam a esse respeito que insistiram com Cristo em que fosse a Jerusalém. Sai daqui, disseram, e vai para a Judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. O si manifestava dúvida e incredulidade. Atribuíam a Cristo fraqueza e covardia. Se ele sabia ser o Messias, por que essa estranha reserva e inação? Se possuía na verdade esse poder, por que não ir ousadamente a Jerusalém e afirmar seus direitos? Por que não realizar em Jerusalém as maravilhosas obras que deles se contavam na Galiléia? Não te ocultes em retiradas províncias, diziam, fazendo tuas poderosas obras em benefício de ignorantes camponeses e pescadores. Apresenta-te na capital, conquista o apoio dos sacerdotes e principais e une a nação no estabelecimento do novo reino. Os irmãos de Jesus raciocinavam partindo do motivo egoísta tantas vezes encontrado no coração dos ambiciosos de ostentação. Este espírito era que predominava no mundo. Escandalizavam-se porque, em vez de buscar um trono temporal, Cristo declarava ser o pão da vida. Ficaram decepcionados quando tantos de seus discípulos o abandonaram. Eles próprios desviaram-se dele para escapar à cruz de terem de reconhecer o que suas obras revelam, que era o enviado de Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Seus irmãos lhe haviam falado em tom de autoridade, ditando o caminho que devia seguir. Ele lhes devolveu a censura, classificando-os não com seus abnegados discípulos, mas com o mundo. O mundo não vos pode aborrecer, disse ele, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. O mundo não aborrece os que se assemelham no Espírito, louva-os como seus. O mundo, para Cristo, não era um lugar de comodidade nem engrandecimento do próprio eu. Ele não estava à espreita da oportunidade de tomar seu poder e glória. O mundo não lhe oferecia esse prêmio. Era simplesmente o lugar a que seu pai o enviara. Ele fora dado pela vida do mundo para levar a cabo o grande plano da redenção. Estava realizando sua obra em favor da raça caída, mas não devia ser presunçoso nem se precipitar no perigo nem apressar a crise. Cada acontecimento em sua obra tinha sua hora determinada. Cumpria-lhe esperar pacientemente. Sabia que havia de ser objeto do ódio do mundo. Sabia que sua obra lhe traria em resultado a morte, mas expor-se antecipadamente não seria a vontade de seu pai. De Jerusalém espalhara-se a notícia dos milagres de Cristo por onde quer que os judeus se tivessem dispersado e se bem que por muitos meses houvesse estado ausente das festas, não diminuíram interesse nele. De todas as partes do mundo tinham ido à festa dos tabernáculos na esperança de o ver. No começo da festa fizeram-se muitas indagações a respeito dele. Os fariseus e principais esperavam que ele fosse na esperança de um ensejo para o condenar. e investigavam ansiosos onde está ele? Mas ninguém o sabia. Era ele o pensamento predominante em todas as mentes. Por temor dos sacerdotes e principais ninguém ousava reconhecê-lo como messias. No entanto havia por toda parte em torno dele pacíficas mas fervorosas discussões. Muitos o defendiam como um enviado de Deus ao passo que outros o acusavam como enganador do povo. Entretanto Jesus chegara tranquilamente a Jerusalém escolhera para viajar um caminho não frequentado a fim de evitar os viajantes que de todas as partes se dirigiam à cidade. Houvesse ele se reunido a qualquer das caravanas que iam à festa e teria atraído sobre si a atenção ao entrar na cidade e uma demonstração popular em seu favor teria levantado contra ele as autoridades. Foi por isso que preferiu fazer sozinho a viagem. No meio da festa quando chegara ao auge o interesse a seu respeito penetrou no templo em presença da multidão. devido a sua ausência na solenidade insistira-se em que ele não ousava colocar-se em poder dos sacerdotes e principais. À sua presença todos se surpreenderam. Houve um silêncio geral. Todos se admiravam da dignidade e coragem de sua atitude em meio de poderosos inimigos sedentos de sua vida. Tornando assim o centro de atração daquela vasta assembleia Jesus se lhes dirigiu como nenhum homem o fizera jamais. Suas palavras revelavam um conhecimento das leis e instituições de Israel do serviço sacrifical e dos ensinos dos profetas incomparavelmente superior ao dos sacerdotes e rabis. Abriu passagem através das barreiras do formalismo e das tradições as cenas da vida futura pareciam desenroladas diante dele. Como alguém que contemplava o invisível falou com positiva autoridade acerca do terreno e do celestial do humano e do divino. Suas palavras eram claríssimas e convincentes e outra vez como em Cafarnaum o povo ficou atônito de sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Lucas capítulo 4 verso 32 Sob uma série de parábolas advertiu seus ouvintes da calamidade que seguiria a todo aquele que rejeitasse as bênçãos que viera trazer-lhes. Havia-lhes dado todas as provas possíveis de que viera de Deus e fizera todos os esforços possíveis para os levar ao arrependimento. Não queria ser rejeitado e assassinado por sua própria nação caso a pudesse salvar da culpa de tal ato. Todos se maravilhavam de seu conhecimento da lei e das profecias e transmitia-se de uns para os outros a pergunta Como sabe este letras não as tendo aprendido? Ninguém era considerado apto para ser mestre religioso a menos que houvesse estudado nas escolas dos rabinos e tanto Jesus como João Batista foram representados como ignorantes porque não receberam esse preparo. Os que os ouviam se espantavam do conhecimento que tinham das escrituras não as tendo aprendido. Dos homens é verdade que não o tinham mas o Deus do céu era seu mestre e dele receberam a mais elevada espécie de sabedoria. Quando Jesus falava no pátio do templo o povo achava-se como fascinado. Os próprios que mais violentos eram contra ele sentiram-se impotentes para lhe fazer qualquer mal. No momento todos os outros interesses eram esquecidos. Dia após dia ensinou ele ao povo até o último o grande dia da festa. Amanhã desse dia encontrou a multidão fatigada do longo período de festividades. De repente Jesus ergueu a voz em assentos que retumbaram através dos pátios do templo. Se alguém tem sede venha a mim e beba. Quem crê em mim como diz a escritura rios de água viva correrão de seu ventre. O estado do povo tornou esse apelo deveras eficaz. Estiveram eles empenhados em contínua cena de pompa e festividade, os olhos ofuscados com luzes e cores e os ouvidos deleitados com a mais preciosa música. Nada porém houvera em toda essa série de cerimônias para satisfazer as necessidades do espírito. nada para saciar a sede da alma por aquilo que é imperecível. Jesus os convidara a ir beber da nascente da vida, daquela que se tornaria neles uma fonte que salta para a vida eterna. O sacerdote havia naquela manhã realizado a cerimônia que comemorava o ferir da rocha no deserto. Essa rocha era um símbolo daquele que, por sua morte, havia de fazer com que manassem vivas correntes de salvação para todos os sedentos. As palavras de Cristo eram a água da vida. Ali, em presença da reunida multidão, ele se pôs à parte para ser ferido, a fim de que água da vida pudesse manar para o mundo. Ferindo a Cristo, Satanás pensava destruir o príncipe da vida, mas da ferida rocha correu água viva. Ao falar Jesus assim ao povo, o coração deste pulsou com estranho respeito e muitos estavam dispostos a exclamar como a mulher de Samaria, dá-me dessa água para que não mais tenha sede. Jesus conhecia as necessidades da alma. Pompas, riquezas e honras não podem satisfazer o coração. Se alguém tem sede, venha a mim. O rico, o pobre, o elevado, o humilde são igualmente bem-vindos. Ele promete aliviar os espíritos preocupados, confortar os tristes e dar esperança aos acabrunhados. Muitos dos que ouviram a Jesus estavam a prantear desvanecidas esperanças, muitos nutriam algum desgosto oculto, muitos ainda procuravam satisfazer seus inquietos anseios com as coisas do mundo e o louvor dos homens. Mas, obtido tudo, verificavam haver labutado para alcançar nada mais que uma cisterna rota na qual se não podiam saciar. Por entre o brilho das festivas cenas estavam descontentes e tristes. Aquele subtubrado, se alguém tem sede, despertou-os de sua dolorosa meditação e, ao escutarem as palavras que se seguiram, seu espírito reviveu com nova esperança. O Espírito Santo apresentou-lhes o símbolo até que viram nele o oferecimento do inapreciável dom da salvação. O brado de Cristo, a alma sedenta, ecoa ainda e apela para nós com poder ainda maior do que aos que o ouviram no templo naquele último dia da festa. A fonte está aberta para todos. Aos cansados e exaustos oferecem-se os refrigerantes sorvos da vida eterna. Jesus clama ainda se alguém tem sede venha a mim e beba. Quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Apocalipse capítulo 22 verso 17 João capítulo 4 verso 14 15 Obrigado.